Um projeto que está dando os primeiros passos é o da construção de shoppings populares para organizar a venda de ambulantes nas três maiores cidades do estado São Luís, Imperatriz e Caxias Dá só uma olhada no projeto de São Luís É ou não é uma mudança profunda e um respeito aos ambulantes?